Estamos aqui com o Coronel Cosme Manique Barreto, mais uma vez na 6ª Região de Polícia Militar, porque terminou a Operação Veraneio e nós vamos trazer agora, Coronel, alguns dados relativos a ela. São positivos as estatísticas em relação à temporada anterior ou a temporadas anteriores? Teve algum aumento, alguma diminuição? Conta aí pra gente. Bom, de maneira geral, ela foi bem parecida com a do ano anterior. Nós tivemos o mês de janeiro e o mês de fevereiro excelentes para quem conseguiu aproveitar férias e aproveitar a temporada de verão nas nossas praias. De maneira geral, conseguimos manter a média de tranquilidade dos outros anos, com alguns detalhes, algumas coisas a mais, outras coisas a menos, mas que, de maneira geral, se mantém dentro de um padrão que a gente já conseguiu implantar nos últimos anos da Operação Veraneio. Certo, então, mas nada assim fora da, digamos assim, da normalidade. Tivemos, claro, uma ocorrência, outra, mas não fora da normalidade no que diz respeito a aumentos considerados. Assim, nós, em relação ao ano passado, furtos, nós tivemos um aumento de 44 furtos a mais, né, de 122 para 116. Os roubos continuaram com o mesmo número, 12 roubos registrados nas duas temporadas, né, averiguações, a gente quer abordagem de pessoas, né, ou de ambientes, nós saímos de 110, passamos para 343, então são ações de polícia que se aumentaram, né, perturbação, é, praticamente ficou estática, 338 para 346. Posse de drogas, houve um aumento de pessoas abordadas com drogas, né, 77 para 95. E tráfico, nós tivemos o registro de 24 prisões por tráfico, em contrapartida, na temporada anterior, tinha sido 11. Não é que está tendo mais tráfico, é que teve mais prisão. Sim, houve uma ação policial mais, mais firme, mais forte e com isso resulta em mais apreensões e mais prisões também. Foi menor essa operação viraneio ou é apenas impressão, coronel? Não, o efetivo, ele se manteve igual do ano passado. Nós conseguimos, até esse ano, manter mais efetivo nas cidades e com o mesmo efetivo nas nossas praias, porque a gente conseguiu, junto ao comando geral, barrar a saída de policiais militares para trabalhar em cidades que ficam, em praias que ficavam fora da sexta região. Então, isso a gente conseguiu manter o mesmo número de efetivo nas praias e ter um maior número também na cidade, até para diminuir também os problemas na cidade. Obrigado. Obrigado.